Eu pergunto-lhe isto, esta pergunta é um bocadinho devido à reação dos adeptos depois do jogo, ou seja, eu estava lá em cima a ver o jogo, depois de si fizemos um directo e falámos com os adeptos e todos eles, independentemente de referirem outras razões, como a arbitragem, etc., todos eles referiram os golos e pediram explicações a Ruben Amorim, ao Presidente, o porquê de não haver um avançado que faça golos. O próprio Ruben disse há pouco que o Coates salvou o Sporting várias vezes no ano do título. Não lhe faz sentido o Sporting ter um avançado para não precisar de ser salvo, e sim marcar os golos por um avançado, que é a função de um avançado? E uma segunda pergunta, definiu objetivos mínimos, não sendo esses objetivos atingidos, se pondera de alguma forma sair do Sporting? Obrigado. Isso, eu farei a avaliação no fim, mas sim, é difícil lidar com isso. Nem os mínimos atingir é difícil. Em relação ao avançado, vamos fazer um exercício. Lietzan e Derlei, quantos campeonatos ganharam no Sporting? Zero. Slimani, quantos campeonatos ganhou no Sporting? Zero. O Sporting já teve dos melhores avançados e não ganharam campeonatos. Resumir um campeonato e objetivos avançados, para mim, podem dizer que é curto. É curto, sim, senhora. Se calhar faltou-nos aqui óleo e um avançado. Agora, resumir a isso é fazer as contas e fazer o exercício de vir atrás. Lietzan e Derlei, dois dos melhores avançados que eu já vi em Portugal, ganharam zero campeonatos no Sporting. TT e Paulinho ganharam um campeonato no Sporting, contra equipas que já estavam sem milhões. Portanto, nós podemos estar aqui a bater e os adeptos podem fazer esse exercício e eu percebo a frustração. Agora, se nós voltarmos atrás e olharmos para os factos, as coisas são muito diferentes. Às vezes há uma aura diferente que a bola entra, nem que o Adélio mete a bola dentro do campo, dentro da baliza, etc. Não há explicação, como não houve explicação, nós conseguimos ganhar um campeonato no momento em que estávamos, sem os avançados, porque eu bati o pé, porque queria o Paulinho. E bati o pé. Eu, quando quero um jogador, bato o pé. Quando tenho uma ideia, bato o pé. Eu parto sempre do princípio que tenho uma grande convicção, mas parto sempre do princípio que eu posso estar errado. Eu cometo muitos erros e parto sempre do princípio. Resumir os nossos erros a um avançado, para já, é meter a pressão toda no... A mim não me importa nada, mas é meter a pressão toda no Paulinho, no Youssef. O Youssef é um jogador da formação, que está a ter a oportunidade, o Rodrigo Ribeiro também teve, e depois falhou, falhou, mentira, não falhou. Baixou um bocadinho o rendimento e tem que ir à equipa B, e às vezes não joga na equipa B, porque isto tem que ser sempre a 200 à hora. Resumir os nossos fracassos, o fracasso é do treinador, não é da falta de avançados, nós temos dois avançados, o Liedsen, o Derley, fizeram, ganharam zero campeonatos, o Slimani ganhou zero campeonatos, e o Paulinho ganhou um, e o TT ganhou um. E, portanto, expliquei-me isso, quando me explicarem isso, eu darei a mão ao Palmatório e vou buscar dois avançados. Obrigado.